Música O programa Vaguinha Animal, 8 segundos de limite, direto de Flórida, Paulista, começa mais ou menos assim, ó Música Quantos anos já tocando berrante? Eu tenho 17 anos Já? Já Ficando velha mesmo, hein? Então, já faz 9 anos que eu toco berrante Sempre na companhia da mãe, do pai e o principal, sempre visitando as maiores festas do peão de boiadeiro E mantendo a tradição do nosso berrante Sim, com certeza, né? Essa tradição não pode morrer Sempre na companhia dos meus pais, que sempre foram meus grandes exemplos Eles sempre me apoiaram muito em todas as minhas decisões E assim, viver nessa vida de rodeio, né? Você sabe como que é a correria e meus pais sempre do lado Eu estou muito feliz, graças a Deus, 9 anos nessa carreira Música 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 Tem que ter um esforço gigantesco para poder realizar uma festa desse forte Música 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 Olha nós aqui junto com o Vaquinha Animal, o chão é o limite. Parabéns ao prefeito, a gente sabe da dificuldade hoje que as prefeituras enfrentam, não só a Flórida Paulista, todo o Brasil, mas fazer uma festa desse forte, prefeito, trazendo hoje Mato Grosso e Matias e não comprar nada da população, eu falo em nome do povo do Odeio, tem que aplaudir o prefeito, é de pé. Ah, realmente, mas isso é possível porque é a união, a união da população, a união da comunidade, porque tem uma comissão organizadora que também tem credibilidade, tem respaldo, então o que nós fazemos é apoiar e por isso que essa festa aconteceu. Não é mérito só meu, mas sim de um todo, então é da Câmara de Vereadores também que apoiou a festa, enfim, é de um conjunto de coisas para acontecer e realmente está uma festa bonita, o tempo ajudou e eu só tenho que agradecer a todos e desejar a nossa população, comemorando a 77 anos de idade, muita paz, saúde e sucesso a toda a família floridense. Bom, galera, estamos aqui hoje na querida Flórida Paulista e quem é que abre essa mega festa do peão, esse mega rodeio, uma das maiores duplas sertanejas da história do nosso querido país, essa lenda Mato Grosso, junto com Matias, um dos maiores segundeiros do país e um dos maiores compositores e, segundo as mulheres, o cantor sertanejo da voz mais sedosa do Brasil, Mato Grosso. Opa, é um prazer falar com você, pessoal que está em casa aí, um grande abraço, começando a festa de Flórida Paulista, o prefeito Flórida é amigo da gente, o público também, a gente tem muitos amigos aqui, fazendo a abertura da festa, uma festa que vai bombar durante o fim de semana. Eu acho que pra você é sempre um presente, né, ter a companhia de um maestro desse, um professor, subir no palco ainda, né, ao lado da fera, encontrar milhões de fãs e fazer parte dessa história Mato Grosso e Matias. Com certeza, é muito prazeroso, como você falou, e ser reconhecido ao lado dele, então, não tem preço, eu sou muito feliz por isso, sou muito feliz por esse convite que ele me fez, já faz há 10 anos quase, e graças a Deus tem dado muito certo. Hoje em Flórida Paulista, vai ficar pra história, é só modão. E quanto mais eu penso nela, mais penso de novo, nem a bebida me livra desse sentimento louco, enquanto o sol não volta, vou conversando com o abajur, quem sabe ele me dá uma luz, oh, abajur!